Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal 1 como Kids No capítulo de hoje Chegou o Natal A casa da Peppa e do George O Pai Natal Já passou por cá E o que significa que Deixou muitos presentes, muitos giros Pela casa Eles estão cheios de vontade de abri-las Porque já é de manhã Mal chegaram à sala Encontraram estes presentes O que é que será que lhes calhou este ano? Será que são os presentes que eles querem? Peppa, Peppa Já viste tantos presentes? Sim, sim George São muitos São muito grandes estes dois, já viste? Sim, sim, já vi Será que são para nós? Sim, eu acho que sim George Sim, sim Peppa Tenho muita vontade Vou começar É Este é para Peppa E este é para George É o meu, é o meu Então George, abre-o Vamos ver o que é que tem dentro Peppa Peppa É muito grande É muito pesado Ah, já está aqui Estou tão nervoso E o George abriu o seu presente O que é que será que estava lá dentro? Vamos ver Uau Peppa Era mesmo o que eu queria Um carro Vrum, vrum Uau George Era mesmo esse que tu querias, não era? Sim, sim Peppa É o mesmo Era um carro de corridas vermelho É tão bonito Estou tão contente Que bom George Ainda bem que recebeste aquilo que querias É porque te portaste muito bem Vrum, 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 vrum Epa Não vais abrir o teu? Sim George Vou agora abrir o meu O que é que será que o pantão me trouxe? Este é muito, muito grande Sai de aí George Vou passar com o presente Eu ajudo-te É muito pesado Ai, estou tão curioso Abre, abre Peppa Sim George, vou abrir agora Vamos a ver o que é que há aqui dentro E a Peppa abriu o seu presente O que é que lhe trouxe o Papai Noel? Olha, olha Acho que já sei o que é Uau, é uma boneca Gosto muito Era mesmo a que eu queria Peppa Foi a que pediu-se ao Papai Natal? Sim, sim George Foi esta Estou muito feliz Era mesmo esta que eu queria Oh Peppa Vamos acordar a mamãe e o Papai? Sim, sim Vamos acordá-los Mamãe Papai Acordem Ah, mas o que é que se passa? Que gritos são estes? Olha, olha Papai Os nossos presentes vieram Uau, tantos presentes Debeixo da árvore Isso só pode significar Que vocês se portaram muito bem este ano Sim, sim Vamos muito bem comportados Ai, estou cheia de sono Meninos Porquê que nos acordaram? Olha, mamãe Eles não aguentaram E vieram abrir os presentes de Natal Ai, está bem E o que é que trouxe o Papai Natal? A mim trouxe-me o carro que eu queria E a mim trouxe a boneca que eu pedi Bem, isso significa que se portaram muito bem Iupi, iupi E a Peppa, o George e a sua família Continuaram a festejar o dia de Natal O que é que acharam deste vídeo, amiguinhos? Gostaram? Gostaram deste capítulo da história da Peppa e do George? Se sim, dê-lhe um gosto Partilhem-no com os vossos amigos E subscrevam o nosso canal 1comakids Vamos continuar a fazer vídeos muito divertidos como este Um beijinho e até ao próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau